Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta terça-feira, dia 30 de março. Vai para 300 emissoras que a esta altura já o terão publicado. Eu estou gravando na noite de segunda-feira. E não esqueça ao final de dar o seu like, o seu dislike, de se inscrever se ainda não estiver conosco. Vamos em frente. Bom dia. Foi uma segunda-feira movimentada com trocas de ministros. Apenas uma não estava prevista. O presidente não tinha pensado em trocar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele pediu para sair quando viu que ele estava sendo um peso para o presidente nas relações com o Senado. O ponto final foi o presidente do Senado pedir sua cabeça nas redes sociais. Começou com a campanha ideológica que a mídia está fazendo contra ministros de direita. Foi contra o Weintraub, tem sido contra a ministra Damares, muito contra Ernesto Araújo e também com o ministro Salles do Meio Ambiente. Então, isso é normal, faz parte. Não é dos tempos em que o jornalismo era isento, neutro, que seguia os fatos. Já é dos novos tempos de militância. Mas, enfim, é normal na militância, sem problema. Só que aconteceu, ele inclusive foi ao Senado na semana passada, o ministro de Relações Exteriores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a sua anfitriã, perguntou para ele por que ele não saía do ministério. E aí ele acabou tweetando, lá no domingo ele tweetou, revelando que numa conversa que ele teve com a presidente da comissão, que é a senadora Cátia Abreu, que foi a ministra da Agricultura de Dilma, que Cátia Abreu não se preocupou com vacina, como estava anunciando, mas sim com o 5G. E ele insinuou que ela estava fazendo lobby para o 5G chinês. Nesse meio tempo, quinta-feira, os presidentes da Câmara do Senado tinham ido a São Paulo, conversaram com 10 grandes empresários e financistas, etc. E voltaram com as queixas deles. Tanto que no dia seguinte de manhã, o ministro, o presidente da Câmara, já fez lá um manifesto dizendo que podia haver medidas amargas e fatais. Já era contra o Ernesto Araújo. Aí saiu aquela resposta do Ernesto Araújo em relação à senadora Cátia Abreu. Boa parte do Senado foi contra Ernesto Araújo e o presidente do Senado deu o tiro de misericórdia. Ele viu que não dava e decidiu ir embora. O presidente então aceitou. Ao mesmo tempo, o presidente já tinha se programado para fazer mudanças nessa segunda-feira, para fazer uma rearrumação no ministério, pondo ministros mais ativos, mais dinâmicos, em defesa das questões de governo. Tirou o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, que se chama José Levi Melo do Amaral Júnior, que tinha induzido o presidente a um erro naquela ADIM contra o toque de recolher, que deixou o presidente no pincel e levou a escada. Deixou o presidente assinando sozinho e lá no Supremo, o ministro Marconi nem aceitou, porque tinha que ter a assinatura de um advogado. E o ministro Fernando Azevedo, que lá naquela reunião, lembram de abril do ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha se queixado dele e de Sérgio Moro, de que estava recebendo as informações com atraso, que ele precisava ser prevenido e não ficar sabendo depois pelas redes sociais, pelos jornais, o que tinha acontecido, de questões cruciais para o governo. Mas parece que isso não mudou e ele resolveu, então, tirar também. Aí o ministro da Justiça volta para o lugar original dele, André Mendoza, que volta a ser da AGU, da Advocacia-Geral, e lá para o Ministério da Justiça vai um nome que havia sido cogitado para o diretor da Polícia Federal, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que é advogado e é delegado federal de carreira. Bom, isso foram mudanças políticas. O Centrão pode estar por baixo disso, por trás disso, está testando. Já conseguiu tirar Pazuello, conseguiu tirar o Ernesto Araújo, se atribui ao Centrão, vai tentar tirar o Salles. Ele está testando até onde vai o fim daquele presidencialismo de coalizão com o qual Bolsonaro acabou. Ficou só presidencialismo presidencial, sem força de partidos políticos dentro do governo, mas eles estão testando. Claro que o presidente, se um ministro não tem o apoio do Senado, que é um órgão importantíssimo, inclusive é quem apoia embaixadores. Então tem que aceitar essa saída do ministro, que o ministro também sabe disso. Bom, outro caso a ser considerado foi o incidente lá de Salvador, do PM que fez um protesto, que não ia mais servir para... São palavras dele. Deixar que violem a dignidade humana de um trabalhador. O PM acabou morto e isso teve repercussões em Salvador e provavelmente vai dar uma sacudida aí nas atuações de PM, policiais municipais, que a gente vê jogando as pessoas no chão, com a maior brutalidade, com a maior violência. É de dar pena, né? Não dá para... Muitos deles são formados em direitos e sabem quais são os direitos e garantias individuais que estão sendo violados aí nesse período aí de quase histeria. Então vamos esperar as consequências. Eu não estava lá em Salvador, não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe as consequências. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.